Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da correria da minha rotina. Preparados pra acompanhar? Então vem, gente. Eu acordei atrasada porque o John foi dormir tipo 4 horas da manhã. Então eu tô tipo assim, muito mesmo. São 9 e meia e eu tenho que estar no salão 10. Marquei minha unha e meus cílios. Gente, que correria louca. Vamos escovar o queitinho. Eu vou precisar enfiar uma roupa e sair. Eu vou chegar até vermelho. Dá uma olhada aqui, gente. Olha como é que tá vermelho, tá vendo? Isso é porque eu tenho só o fim, mas eu dou dois. Chegando, hein? Errei o nome do John. Coloquei minha roupa e eu escolhi essa daqui, gente. Que eu nem gosto tanto, mas é o que deu, entendeu? Porque a barriga tá grande de grávida. Olha o tamanho disso aqui. O Brasil. Olha. Muito, muito grande mesmo. Como não vai dar tempo de eu fazer minha maquiagem, eu vou fazer dentro do carro. E aí já tá tudo aqui, ó. Dentro dessa bolsa aqui, ó. E pronto, gente. Lá vou eu, que o carro tá chegando. Tá bom. Continua dormindo graças a mim. Porque se ele ver o saindo, ele chora, entendeu? Tô com saudade da mãe e tal. E quanto o carro tá vindo, eu vou arrumando essa bolsinha aqui, ó, gente. Que é térmica pra eu poder comer as coisas, entendeu? Aí eu separei uma batata. Que é saudável mesmo. Essa daqui, uma maçãzinha. Não posso... Meu Deus. Não posso ficar com fome. Aí eu separei um cookie também. E um chamito. Eu vou indo, gente, lá pro portão. Porque aqui, agora no condomínio, eu estou revistando o carro do Uber. Aí tipo assim, tem Uber que não aceita de jeito nenhum. Aí pega, vai embora. E aí, entendeu? É isso. Mas, Jogue, por que você não tem um carro? Já tá na hora já, né? E a carteira, que eu não passei na prova. Cheguei! Gente, o salão que eu venho é o rei que quer ficar aqui, ó. Em frente ao Recreo Shop, tá vendo? O Recreo Shop daquele lado ali. E o salão, aí é aqui. Vamos lá. Nos momentos. Ó. Vamos começar fazendo a unha primeiro. Tudo bem, né? Ela vinha atrás de mim até no salão, gente. Do nada, apareceu aqui. Leveu até um sujo. Sozinha, olha o estado da minha unha. Horrível. A gente não pintou ontem à noite. Eu tô lá embaixo, a Nath. Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho aqui que eu trouxe. Alimentar o Dom, né? Que ele tá aqui com fome, né? A unha finalizada, olha como é que ficou, gente, linda demais. O rosa chiclete, cheio. Lavando meus cílios, galera, pra começar aqui a transformação, graças a Deus. Né, Bília? E aí, gente, vamos transformar ela, hein? Me sentindo renovada, com meus cílios prontos, minha unha também, gente. Cara, amanhã eu volto pra fazer meu cabelo. Não vou fazer hoje, não, porque senão vai demorar muito. A minha mãe, ela mora ali do outro lado da rua, tá vendo? Mas eu tô com muita preguiça de ir lá. Eu vou diretamente pra casa, porque eu quero almoçar. Tô com fome. Esqueci minha lancheira, com as coisas. Obrigada, Bí, eu esqueci minha comidinha de grave. Amanhã eu estarei aqui novamente. Tchau, gente, agora eu tô indo no meio. Beijo. Porque a situação aqui tá feia, tem que ser dois dias pra ficar bonita. Ai, meu cabelo tá muito feio, credo. Não sei se é gravidez, eu tô muito sensível com a beleza, deve ser isso, gente. Eu tô me sentindo muito feia. Mas agora eu tô me sentindo melhor. Um pouquinho melhor, deixa eu chamar o Uber. Meu filho, com certeza, tá cheio de saudade da mãe, né? Ai, o carro tá chegando. A Joyce foi embora e nem deu tchau pra vocês. Ela também ficou bonitinha. Sou eu aqui, moço. Moço, em nome de Jesus. Passou direto. Por quê, Deus? Ele passou direto. O filho do vaia, eu tô grávida, meu filho. Chama a moça aqui dentro. Tchau, moça, obrigada. Boa tarde. Tô cansada, velho. Oi, 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 oi. Tá com saudade? Parece que você está com saudade. Tem um campo de futebol no meio da sala. O querido nem foi me esperar pra comer junto, né? É, amor. Essa tem que ter um pouquinho pegando no teu capricho. Ah, a gente tem que contar aquela novidade pra eles, que eu ainda não falei. Qual? Que novidade boa. Ele sempre pergunta como é que tá o Diego, Jack. Quem? As pessoas do canal, Diego. Semana passada eu fiz a última químio. Sei. Gente, o Diego acabou a última químio. Agora ele vai ter que esperar alguns dias, né? Pra poder... Fazer uns exames aí daqui a alguns dias e voltar lá no médico pra ele acompanhar. Pro médico falar, você tá curado, né, amor? No nome do Jesus. Cadê o John? E aí, voltar. Tudo ao normal. Tudo ao normal, né? Muita escorreria, vai correr na praia. John tá lá em cima. Academia, né, amor? Muita disposição, mas... Sim, o John vindo aí. Vou malhar, sim. Verdade. Eu vou botar minha comida agora, gente. Meu almoço, enquanto o John tá lá em cima. Daqui a pouco eu vou lá pegar ele. Ele tá morrendo de saudade da mãe, né, amor? Ele tá. Ele chorou por causa de mim? Não. Ah, graças a Deus, hein? Pratinho bem tranquilo. Tá com fome? 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 Agora que eu tô alimentada, vamos ver o que o John tá fazendo, gente. Será que ele não esterra? Hum, hum, acho que ele tá dormindo. Nessa hora, não sei como é. Enquanto o John tá dormindo, galera, eu vou fazer a edição do vídeo de hoje do canal, tá, gente? Porque eu mesma que agito. Eu vou pegar meu celular e fazer essa edição. Demora umas três horas editando, podem acreditar. Tem dia que é até mais. Eu vou fazer bem rapidinho pra quando o John acordar eu dar uma voltinha com ele, né? Oh, que lindo. Essa daqui é minha sobremesa, saco alés de coco. É muito saudável. Terminei a edição e o John acordou junto comigo. Assim que eu acabei, agora, o Diego me avisou que ele acordou. Ih, tem alguém acordado? Meu Deus, eu não vi minha mãe hoje. Que saudade, minha filha. Eu só te vi dormir no tempo inteiro. Eu vou levar ele ali pra dar uma voltinha ali no parquinho ali, um pouquinho comigo. Você quer ir pra mamãe no parquinho? Você quer? Um sorriso que não para de dar. Você quer ir no parquinho? Quer? Box? Box? Bora, bora. Chama teu pai, peca, gente. Vai! Vamos? Vai! Diego! Eu vou! Eu vou! Aí tá vindo, filho. Eu vou! Diego tá vindo, Diego tá vindo. Eu vou! Olha lá como é que sabe. Ele já sabe que tá indo pra rua, né, John John? Vou com esse chinelo mesmo aqui do Diego. Você quer ir? Vem no colo da mamãe. Já anoiteceu, tudo escuro. Essa aqui é a saguinha que o John John ama, galera, ficar nesse pula-pula aqui então, né, Jojo? E aí? Pula! Tchau! Pula! 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 Jantinha, tá preparada Uma sopinha gotosa, né, Joutão? Belícia! Essa foi minha quinta-feira, gente! Quero lembrar vocês do nosso encontrinho Que é sábado agora, dia 19 de agosto Tá, gente? Dormia o estranho que eu já estava Que alguém veja esse vídeo no futuro Sábado agora, você não pode perder Lá em São Paulo Eu, Joyce e Valentina Vamos estar em Santos Gente, sim! No Shop Praia Má, tá bom? Duas horas da tarde Conto com a presença de vocês Porque vai ser muito divertido, galera! Um beijo e até o próximo vídeo! Fuuu! 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 Fuuu!